Vamos começar a ler... começar não, já foi lido, mas bora ler a parte do... como é que se dá? Capítulo 25, Competência, Conceito, Espécies, Critérios Determinativos, da D. Antônio Carlos de Araújo, Sintra, Ada Pelegrini, Grinové e o Cândido Rogel de Namar. Teoria Geral do Processo, 24ª edição, enquadramento e tal. Bora lá. Eu vou ler o fechamento, não vou ler tudo não, então se não fizer sentido, eu não tenho obrigação que faça, até porque é um fechamento. É facilmente compreensível a necessidade de distribuir esses processos entre esses órgãos. A jurisdição como expressão do poder estatal é só uma, não comportando divisões ou fragmentações. Cada juiz, cada tribunal é plenamente investido dela. Mas o exercício da jurisdição é distribuído pela Constituição e pela lei ordinária, entre os muitos órgãos jurisdicionais. Cada qual, então, a exercerá dentro de determinados limites. Chama-se de competência a quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído a cada órgão ou grupo de órgãos. Competência como medida de jurisdição, cada órgão só exerce a jurisdição dentro da medida que lhe fixam as regras sobre competência. A função jurisdicional, que é uma só e atribuída abstratamente a todos os órgãos integrantes do poder judiciário, até chegar-se à determinação do juiz competente para determinado processo. Para fazer essa distribuição, procede o legislador, mediante três operações lógicas. A constituição diferenciada de órgãos judiciários, elaboração da massa de causas em grupos, levando em conta certas características da própria causa e do processo, mediante o qual é ela apreciada pelo órgão judiciário, e a atribuição de cada um dos diversos grupos de causas ao órgão mais idôneo para conhecer destas. Segundo uma política legislativa que leva em conta aqueles caracteres e os caracteres do próprio órgão. O legislador atribui ao juiz nacional o poder de apreciar determinadas causas. No Brasil, a distribuição da competência é feita na Constituição Federal, especialmente a determinados da competência de cada uma das justiças e dos tribunais superiores da União. Na lei federal, principalmente as regras sobre o furo competente, comarca, nas constituições estaduais, a competência originária dos tribunais locais, e nas leis de organização judiciária, as regras sobre competência de juízo. Várias especializadas. Segurem as condições de juízo. Órgãos judiciários diferenciados. Cada país tem seus órgãos judiciários de determinada forma, segundo seus próprios critérios, guiando-se o legislador pelas diretrizes históricas do ordenamento jurídico nacional, e levando em conta as conveniências atuais da conjuntura social e política. Assim, para estudar a competência perante o direito brasileiro, é preciso ter presente a estrutura dos órgãos judiciários brasileiros. Deixa eu só colocar um negócio aqui. Beleza. No estudo da organização judiciária, foram expostas as linhas da estrutura judiciária pátria. Convém ressaltar os seguintes pontos fundamentais. A existência de órgãos jurisdicionais isolados, no ápice da pirâmide judiciária, e, portanto, acima de todos os outros, SCF e STJ. A existência de diversos organismos jurisdicionais autônomos entre si, as diversas justiças. A existência, em cada justiça, de órgãos judiciários superiores e órgãos judiciários inferiores, ou duplo grau de jurisdição. A divisão judiciária com distribuição de órgãos judiciários, por todo o território nacional, com marcas, sessões jurídicas. A existência de mais de um órgão judiciário de igual categoria no mesmo lugar, na mesma comarca, na mesma sessão judiciária. Instituição de juízes, substitutos ou auxiliares, com competência reduzida. Competência de juízo, qual a justiça competente? Competência originária, competente o órgão superior ou inferior? Competência de foro, qual a comarca ou sessão judiciária competente? Competência de juízo, qual a vara competente? Competência interna, qual o juiz competente? Competência recursal, competente o mesmo órgão ou órgão superior? Bora ver, né? O Tribunal de Justiça é competente para processos crimes contra prefeitos. Artigo 29, inciso 10. Mas se o mesmo prefeito for demandado numa causa civil, a competência será do juiz inferior. We are number one. Muito engraçado, o que eu digo? Dados referentes à causa. Toda causa trazida a exame judiciário apresenta necessariamente uma série de elementos essenciais que identificam e diferenciam das demais. São os elementos da ação ou da demanda. Destaque-se agora que todo conflito trazido à justiça para exame trava-se entre pessoas, exprime-se no pedido de uma medida jurisdicional e origina-se de fatos que se enquadram em determinada categoria jurídica. Exige à lei que toda demanda apresentada em juízo contenha os seguintes elementos identificadores. As partes, o pedido e os fundamentos jurídicos. As partes, a identificação da pessoa que vem pedir uma medida jurisdicional ao juiz e daquela com relação à qual essa medida é postulada. Autor e réu, execuente e executado. Pedido se traduz na pretensão do autor da demanda e consiste na solicitação da medida judicial pretendida, condenação do acusado, decretação de um despejo, os fatos, segundo a exposição do demandante, decorre o direito que afirma ter. Decorre o direito que afirma ter. A despedida injusta das reclamações trabalhistas é um exemplo. Fundamentos jurídicos, as regras de direito pertinentes ao caso e das quais o demandante extrai a sua conclusão. Reside o que tecnicamente se chama de causa de pedir. Das pessoas em litígio, das partes, considera a lei ao traçar as regras de competência, a sua qualidade, competência originária do Supremo para processar o Presidente da República nos crimes comuns, competência da Justiça Federal para os processos em que for parte a União, e sua sede, domicílio do réu para fins de competência civil. A competência pela natureza da relação jurídica é conhecida como competência material. A expressão ratione materiai tem um sentido mais amplo e geralmente significa competência absoluta. Do pedido, objeto da ação, objeto da lide, leva em conta o legislador para fixação da competência os seguintes dados. Natureza do bem, móvel e imóvel, seu valor, competência dos juizados especiais cíveis para conflitos civis de valor patrimonial não excedente a 40 salários mínimos, e sua situação, o foro da situação do imóvel. O esquema de distribuição da competência muito conhecido é o da chamada repartição triplice. 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 Calma. Triplice. Triplice. Beleza? É um pé no saco, né? Acatado no vigente CPC. É o seguinte. Competência objetiva, valor, natureza da causa, qualidade das pessoas, competência funcional e territorial. Dados referentes ao processo. Às vezes é certa em características de modo de ser do processo e não da causa, que o legislador vai buscar elementos para resolver os problemas da distribuição da competência. Isso se dá quando a competência de determinado organismo ou juízo é ditado pela natureza do processo, pela natureza do procedimento, ou pela relação com o processo anterior. Competência funcional. É para designar essa competência segundo modo de ser do processo. Atribuição das causas aos órgãos. A próxima operação consiste em distribuir entre eles, com base nos variados critérios emergentes desses dados, todas as causas sujeitas à jurisdição brasileira. A competência de jurisdição é distribuída nas formas dos artigos 109, 114, 121, 124 e 125, parágrafos 3º e 4º da CF. Bora ver, já está acabando. A competência originária é, em regra, dos órgãos inferiores, órgãos judiciários de primeiro grau de jurisdição ou de primeira instância. Só excepcionalmente ela pertence ao STF, artigo 102, inciso II, ao STJ, artigo 105, inciso II, ou os órgãos de jurisdição superior de cada uma das justiças. Artigo 29, inciso VIII, em que é levada em conta a condição pessoal do acusado, prefeito. Demais casos de competência originária dos tribunais de cada justiça são estabelecidos em lei federal. Tribunais trabalhistas, eleitorais, militares. Constituição Federal, artigo 113, 121 e 124, parágrafo único. Ou nas constituições dos estados. CF 125, parágrafo 1º. Continuando. 10 minutos, beleza. A competência de foro ou territorial é a que mais pormenoriza, pormenorizadamente, tríplice, beleza, para com isso, vende disciplinada nas leis processuais, principalmente no CPC e no... não, no CPP e no CPC. A desprezão dos casos excepcionais, foros especiais, aquelas que constituem o chamado foro comum. No processo civil, prevalece o foro do domicílio do réu. No processo penal, o foro de consumação do delito. E no processo trabalhista, o foro da prestação de serviços ao empregador. Foro ou território dentro de cujos limites, o juiz exerce a juiz deição. Nas justiças dos estados, o foro de cada juiz, de primeiro grau, é o que se chama comarca. Na justiça federal, é a subsessão judiciária. O foro do tribunal de justiça de um estado é o do... é o todo o estado. Todo o estado. O dos tribunais regionais federais, o TRF, exerce a sua região, definido em lei, artigo 107, parágrafo único, C.E. Ou seja, o conjunto das unidades da federação sobre as quais cada um deles exerce jurisdição. O do STF, STJ e todos os demais tribunais superiores, é todo o território nacional. Parágrafo 9... Artigo 92. Competência de foro é sinônimo de competência territorial. Considera-se foro comum aquele que corresponde a uma regra geral que só não vale nos casos em que a própria lei fixar algum foro especial. Há também casos em que a lei fixa foros concorrentes. A escolha é exclusiva do autor. Local do fato, domicílio do autor. Deixa eu ver o que mais. Do autor, na ação para indenização de dados causados em ac... de danos causados em acidente de veículos. Quando não for possível determinar a competência pelos critérios primários fornecidos pela lei, em muitos casos, há o foro subsidiário. O domicílio ou residência do acusado, se não for conhecido, local da consumação da infração. Ai, ai. A competência de juízo resulta da distribuição dos processos entre os órgãos judiciários do mesmo foro. Juízo é sinônimo de órgão judiciário e, em primeiro grau de jurisdição, corresponde às varas. Em um só foro há, frequentemente, mais de um juízo ou vara. A competência de juízo é determinada principalmente pela natureza da relação jurídica controvertida, pelo fundamento jurídico material da demanda, varas criminais ou civis, varas de acidentes do trabalho, da família, sucessões, registros públicos, por aí. Pela condição das pessoas, varas privativas da fazenda pública. A competência interna dos órgãos judiciários é problema decorrente da existência de mais de um juiz, pessoa física, no mesmo juízo, ou de várias câmaras, grupos de câmaras, turmas ou sessões, no mesmo tribunal. A Constituição estabelece que essa questão será decidida necessariamente pelo plenário ou pelo órgão especial, ainda que o julgamento da causa ou recurso esteja afeto a uma câmara ou turma. Havendo dois juízes em exercício na mesma comarca ou vara, aquele que tiver iniciado a instrução oral em audiência, prosseguirá no processo até o fim, dando sentença. Dando sentença. Aí só se afasta do processo se transferido, promovido ou aposentado. Ou seja, se começa o processo com um juiz, vai ser aquele juiz até o final, pra valorizar, né, o princípio do juiz natural e tal, a imparcialidade, tudo mais. Garantir também a celeridade, né, porque um juiz entrar de novo lá, ele vai ter que demorar um tempo, né, pra entender tudo o que tava acontecendo. Aí tá. A competência das câmaras, grupos de câmaras, sessões, turmas e plenário dos tribunais é ditada pela lei orgânica da magistratura nacional, pelas constituições estaduais, leis de organização judiciária e regimentos internos. A competência recursal pertence aos tribunais e não aos juízes de primeiro grau. A parte vencida pede manifestação do órgão jurisdicional mais elevado. E aí reside o funcionamento do princípio do duplo grau de jurisdição. Competência recursal é competência para os recursos. E recurso significa a manifestação de inconformismo perante uma decisão desfavorável e pedido de substituição desta por outra favorável. Obrigado.